O segundo dia do maior evento em gerenciamento de riscos da América Latina foi ainda mais focado em conhecimento. A ABGR dedicou o dia 13 de novembro para dar espaço às discussões nas plenárias. Durante todo o dia, três painéis aconteciam simultaneamente, e cada um deles trouxe lideranças e especialistas para conversar sobre diversos temas. Eu acho que a cada ano a ABGR vem superando esse marco. Tenho conversado bastante com as pessoas que estão participando, a gente no final do dia passa pelos estandes, e os comentários são todos muito positivos. Na parte da manhã, temas como lei da livre iniciativa e liberdade econômica, diversidade aliada à sustentabilidade nas organizações, benefícios e impactos da reforma da Previdência, o futuro e tendências do setor logístico, saúde e gestão de riscos, e engenharia de risco, loss prevention, a brilhantaram o primeiro turno. Foi muito legal, uma discussão super rica, falamos sobre mulheres, falamos sobre etnias, LGBT e mais. Muito legal, acho que essa é uma discussão que o mercado tem que ter, tem que ter cada vez mais forte, para a gente ser um mercado diverso e inclusivo. Participar desse painel, para mim, foi algo extremamente importante, porque a ABGR, ela vem, na verdade, quebrando essa barreira do que de fato tem que discutir na gestão de risco de saúde suplementar, principalmente saúde suplementar, que é uma conta que não se fecha. Já na parte da tarde, os temas discutidos foram estruturação de políticas de seguros e salvados no Brasil, mudanças climáticas e agronegócio, transportes, logística e gerenciamento de riscos, PNC, Property and Casualty, e a nova maneira de encarar os riscos, seguro e risco ambiental e cyberriscos. É um evento muito interessante, tivemos dois executivos nossos falando sobre produtos de transporte e de property, é um evento que a gente valoriza demais, para a gente é muito importante. O evento finalizou com a certeza de que os temas abordados foram muito importantes para os participantes e que fazem parte do dia a dia dos players do mercado. E a Expo ABGR se mostrou mais uma vez um evento necessário para pensar as mudanças que vêm acontecendo com a indústria de grandes riscos no seguro. Legenda Adriana Zanotto